Folha no ar, primeira edição, oferecimento, laboratórios, Plínio Bacelari, estamos no estúdio com o deputado estadual João Peixoto, jornalistas Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa, vamos seguindo com conversa com o deputado. Deputado, antes só fazer alguns registros aqui, primeiro a gente lembrou dos governadores, o deputado conviveu, teve a Benedita também, né Aloysio? A Benedita é verdade, é. Um amigo meu lá em Gruçaí, ligadinho, Zé Vito, mandou mensagem lembrando a gente aqui. O Doutor saiu para ser candidato a presidente, em 2002, né? Isso, isso. Mas agora, a gente estava falando no bloco anterior, deputado, e o senhor até levantou essa bola com relação à mudança na Assembleia. O senhor está aí há seis mandatos consecutivos, não é isso, dentro da casa? O convívio com os parlamentares, com esses parlamentares que chegaram com essa marca de representar a mudança. Como tem sido o convívio com eles? São políticos também? Olha, para falar a verdade a vocês, é uma novidade, porque nunca houve isso. Sempre entrava alguns novos e tal, entrava uns que já foram deputados uma vez, que voltaram e perderam e voltaram e tal, tal. Mas com essa mudança radical que aconteceu aí, nunca aconteceu, é uma experiência nova. Mas eu já estou lá há um mês com os novos deputados, um mês e pouco, e não estou tendo dificuldade nenhuma, não. Graças a Deus que eles me respeitam muito por esses mandatos todos que eu tenho. Eu sou o segundo deputado lá da Assembleia, porque o primeiro é Mix, e depois é eu, que somos os dois deputados mais antigos lá daquela casa. Então, todos têm aquele respeito com a gente. E eu, com o meu jeito aí de agir, sempre estou ajudando eles naquilo que ele não tem conhecimento ainda. E estou indo lá, indo ajudar eles também. Mas não estou tendo dificuldade nenhuma. A única coisa que nós estamos precisando, todos nós, é que o governo passa a fazer os investimentos que estão esperados por a gente. E isso, não sou eu que estou lá há tempo, os novos também estão com a mesma perspectiva de obra, de investimento no Estado. Agora, no período eleitoral, todo mundo é adversário. Mas quando termina a eleição, você tem a construção de blocos, é interessante para fortalecer a região. E a região saiu muito fortalecida, sendo que os sete nomes lá, 10% da casa é do Norte e Noroeste Fluminense. Esse trabalho de bancada, ele existe um trabalho conjunto pensado na região. A gente tem a ponte que a gente citou, tem a setor da agricultura que a gente falou mais cedo aqui com a questão da mudança de clima. Tem vários assuntos importantes e regionais. Como que isso é tratado dentro da bancada com esses sete nomes da região? Olha, eu vejo aí uma união muito grande dessa bancada. Uma união muito grande que a gente esperava, que nós nunca tivemos isso aí, foi a novidade. Mas eu acho que nós unidos, nós vamos trazer melhores dias aqui para a nossa região. Porque não adianta eu puxar para um lado e do outro, puxar para o outro. Mas como está aí, hoje a gente vê uma união de todos aí em torno da região. Ele está falando, numerando aqui, mas vamos dar os nomes. Quem são os sete? Você, Rodrigo, Bruno, Gil, Chico Machado, Velbert e o Jair. E o Jair. E o Jair Bittencourt, sete, já tá. Então estamos botando em região. Norte e Noroeste. Norte e Noroeste. Mas essa bancada, porque muito se falou nisso, que teria uma bancada de atuação regional. Essa bancada, ela é formalizada, deputado? Ou ela ainda pode ser formalizada? Nós já fizemos lá, inclusive foi o deputado Chico Machado que propôs isso aí. E todos nós assinamos a favor dessa união. Agora, tem um, digamos, um presidente, um líder da bancada? Quem encabeçou foi o Chico Machado. Mas você já tem uma pauta, alguma coisa que vocês pretendam atabular com o governo do Estado ou até com o governo federal, enfim? Nós ainda não tivemos uma reunião nesse sentido, ainda não. E quando você falou anteriormente que está esperando investimento em obra de infraestrutura, quer dizer, falamos da ponte aqui, começamos falando da ponte. Mas não é uma coisa meio complicada? Porque o Estado, não vou falar a verdade, o Estado está pendurado aí nesse acordo com a União. Antes não estava sem dinheiro para pagar ativo. Ele teve aqui o caso da UENF há dois anos atrás. Professores de um doutorado fora do país tiveram que recorrer a doação de sexta abada para poder comer no final do mês. Então, é uma coisa distante, não. Foi aqui na UENF. Gente com doutorado e tal. Enfim, estamos presos nesse acordo aí, que agora o Itzel está querendo endurecer para entregar a CEDAI. E você tem ainda a perspectiva agora concreta? Foi falado aqui no início, mas é bom assim para frisar. A partilha dos Reuters, já aprovada pelo Congresso Nacional, em 2013, estava segura para uma liminar de Carmel Lúcia no Supremo, vai voltar a pauta agora em novembro. E, quer dizer, a perspectiva é de que talvez passe. Quer dizer, e o Itzel apostava no petróleo como grande maneira de retomar a economia fluminense. De onde tira esse dinheiro, João? Todos nós pensamos no petróleo. Mas eu vejo aí que esse governador, ele pegou o Estado, não pegou da maneira que o Pesão pegou. foi muito pior, como você acabou de falar ainda há pouco. Se a gente não aprova, aprova lá no Congresso Nacional... Pacote de recuperação fiscal. Se nós não aprovamos essa... Como é que eu digo, gente? Recuperação fiscal do Estado. Recuperação fiscal do Estado. Seria muito pior. Eu votei a favor daquilo ali, e vocês sabem que a oposição não votaram, e eles saíram na vantagem, porque quando colocou aquilo ali, olha, esse aí votou, votou para vender a CEDAI. Agora, se não desse a CEDAI de garantia para apanhar aqueles 2 bilhões e 900, o que ia acontecer com os trabalhadores? Não, os servidores do Estado não iam ter recursos para receber os seus pagamentos. Então, aquilo ali deu uma recuperação boa no Estado, e aí o governador já pegou o Estado com essa dificuldade de ter que pagar a dívida, mas pelo menos deixou aí uma clareza aí para continuar trabalhando. Mas ele está agora, parece que ele querendo endurecer para o problema do CEDAI, que é a principal garantia pedida pelo governo federal ou governo estadual. Ele não está muito concordo com os termos pactuados para o Pezão, não. Ele está querendo renegociar isso, né? Pelo menos o que a mídia nacional tem, o Carioca tem noticiado. Ele está querendo renegociar. E a gente está vendo aí alguma dificuldade, mas se for para o bem do povo do Estado do Rio de Janeiro, vamos renegociar e botar o Estado para funcionar. Mas eu te pergunto, com esse problema todo, o petróleo, acordo renegociado com a União, perspectiva de tal... Petróleo pode ser que passe a partilha, enfim, em novembro, porque não estamos falando muito distante. Já estamos em abril. Então, da onde tirar esse dinheiro para... Eu repito a pergunta para... Se passar isso aí, nós vamos ter muita dificuldade. Eu vejo aí muita dificuldade. Tem que arranjar uma alternativa para botar essas coisas no lugar, que senão vai ficar difícil para governar. Deputado, você falou em votações polêmicas, né? E a alérgica, nos últimos anos, passou por algumas votações polêmicas em que explorava-se muito quem votou, quem não votou. Eu fui explorado por isso. E quem ficou, quem foi indeciso, todo mundo teve sua conta em relação à sua postura nas votações polêmicas. Uma delas foi com relação à perda dos mandatos dos então deputados Paulo Melo, Albertacci e Pisciani, que estavam presos por um dos desdobramentos da Lava Jato Fluminense e acabaram presos e continuaram com o mandato. Ali o senhor... Qual foi a posição do senhor ali e por que tomar aquela atitude junto com os parlamentares que decidiram deixar os deputados com o mandato? Olha, ali foi o seguinte. eu votei... Eu não votei a favor deles, não. Eu votei com a Constituição. Porque quando eu tomei posse, eu prometi jurar cumprir a Constituição. Então, aquilo ali para liberar eles teria que ser infragante delito ou... Como é que eu ia dizer, meu Deus? Que fugiu aqui. Ou infragante, que não aconteceu. E a outra... Transituição julgada? Não, foi um... Foi... prisão infragante ou... Crime inafiançável. Então, não houve nada disso. Foi por isso que eu votei. Agora, uma outra... Teve uma outra questão. Aí já não foi uma decisão dos parlamentares, mas da mesa. É a decisão polêmica de dar posse, que a mesa decidiu dar posse. Até na hora que o Siciliano anuncia, o senhor está do lado dele no vídeo. Eu estava assistindo a sessão. decidir dar posse aos parlamentares presos, tirando o livro da casa, levar ao presídio. Como que o senhor, como parlamentar aqui da nossa região, recebeu essa notícia? Essa decisão do presidente da casa? Ou melhor, da mesa diretora? Olha, para poder... Para poder o Suprente tomar posse, precisaria de ter acontecido aquilo ali. Porque a casa não pode estar funcionando com menos dos 70 deputados. Então, para completar os 70, teria que fazer aquilo. Porque os deputados que estavam presos, eles teriam que dar o lugar deles para o Suprente. Mas o senhor falou agora há pouco de respeitar a Constituição e eu trago aqui também o regimento interno. O regimento não previa isso, né? Teve uma mudança de entendimento do regimento ali. E isso, na opinião do senhor, caberia à mesa, o diretor, e não ao plenário, a todos os parlamentares? Olha, pelo visto, só dependeria da mesa diretora. Então, como foi a mesa diretora, eles aprovaram lá e aconteceu. João, vou falar um pouquinho do governo Itzio, mas as consequências aqui para a região. Uma das coisas que ele fez foi acabar com a vistoria do Detran. E muito se comenta aqui que o Detran era um lugar de você, você, João, tinha bastante força aqui na região. Isso te enfraqueceu? Ou é indiferente? Não foi indiferente. Não enfraqueceu nada, porque ele não misturou uma coisa com a outra, só tirou a chefia, tirou de algum político? Não. Ele botou funcionário concursado, então não fortaleceu a lábua nenhum. E as pessoas que... Mas não te enfraqueceu? Não, de porte algum, porque a gente sempre cumpriu a lei quando depende de alguma coisa que está muito burocrática, a gente chega para perto das pessoas e fala e eles vão ver que não é por ali e resolve de qualquer maneira. Então, para mim, não enfraqueceu nada isso aí, não. Tá, é porque a gente tem, você tem um ex-aliado seu que hoje vocês romperam, que até botou o Detran no nome político, quer dizer, Carlos do Detran, quer dizer, você tem... O Detran parece ser um... Assim, um feudo que era seu e depois a Carlos achou, parece uma coisa meio, né? Isso está ali na gênese do seu grupo político, né? E virou nome político de candidato que era aliado seu e hoje parece que estão meio afastados. É, mas isso aí realmente o Zé Carlos era o chefe lá do Detran, ele fez lá uma política e ficou muito conhecido e agora... Mas quem botou lá no Detran foi você, não? É? Quem botou no Detran foi você, não? Eu que iniquei. Então... Aí ele fez lá, virou o chefe lá e fez uma política e essa política foi reconhecida porque ele ajudava as pessoas e como não cobrava nada para ajudar as pessoas, ele ficou com uma pessoa com uma prestação de serviço que ajudava. Deputado, continuando a falar um pouquinho da Câmara, seu partido fez dois parlamentares na última eleição, mas ao que nos parece hoje nenhum dos dois caminha no mesmo entendimento que o senhor. Tanto o Zé Carlos, como a gente puxou aqui agora, e também o Cláudio Andrade, que é do DC. Esses vereadores vão continuar no partido? Qual o seu relacionamento com os dois? Olha, o meu relacionamento com os dois são ótimos e eu não acredito que eles continuarão no partido, não. Só estão esperando ali a possibilidade para trocar de legenda. A janela. Eu sou... É o que eu imagino, que estão só esperando a janela para sair porque eles não têm mais ambiente para ficar no partido mais. E com relação ao próprio partido? O da Democracia Cristã, o antigo PSDC, hoje DC, caiu na cláusula de barreira, não é? Não vai ter direito a fundo partidário, nem é tempo de TV. Como o senhor recebeu essa informação e como o senhor está articulando? O senhor continua na Democracia Cristã e para o senhor estar aberto. O senhor poderia trocar de partido agora, né? Olha, é a realidade. As pessoas falam isso comigo, fazem essa pergunta que você me faz. Aí eu digo assim, você é obedecer? Eu sou. Qual foi o dia que você recebeu fundo partidário? Ninguém nunca recebeu fundo partidário porque o partido nunca teve aí uma bancada lá na Câmara Federal para ter esse direito. Então, não faz diferença. Quantos minutos você tem de televisão? três segundos. Então, para nós não fez diferença nenhuma essa cláusula de barreira. O que eu sempre faço é montar aí uma nominata para fazer deputado e vereador. Por exemplo, o Deixem Campos fez quase que três vereadores. coligado com quem? Com ninguém. Não estava coligado com ninguém. Qual o fundo partidário que os vereadores tiveram? Piu. Nós fizemos dois deputados? Dois deputados? Qual o fundo partidário que cada um teve? Dois mil reais foi o fundo partidário que nós tivemos na eleição. Então, essa cláusula de barreira para nós não fez diferença. O senhor opta até por consequência desse fundo partidário tão pequeno e pouco tempo de um trabalho junto à comunidade. Um trabalho de presencial, não é verdade? Exatamente. Se dependesse da televisão para me ganhar a voz, eu ia dar onde? Não ia ganhar a hora nenhum porque não tem tempo de televisão. Três segundos ou você dá bom dia ou dá tchau. Nas duas, uma. Então, as pessoas que querem entrar para o partido já entram sabendo que não tem tempo de televisão. Agora, é bom que se diga que poucos municípios, poucos municípios do estado do Rio de Janeiro têm televisão. Poucos têm. você está lá em tal cara, você quer dar seu vereador lá. A televisão vai lá? Não, lá não tem. Agora, deputado, com relação a essa questão de partido, os bastidores, muito se fala que um vereador atuante que é o Jorginho Virgílio, roubei sua pergunta. Eu estava falando que é porque Zé Carlos, quem atuou na eleição do deputado de João foi o Jorginho Virgílio. Foi quem atuou na eleição dele, de fato, teve um papel importante. Você falou em Cláudio e Zé Carlos, mas a pessoa que teve a frente ali colou com ele. Inclusive, pega outro gancho para falar de 2020, quer dizer, liberado pelo prefeito Rafael, afinal, liberado governista foi Jorginho. E a minha pergunta, você está concluindo, Jorginho está a caminho do seu partido? Já foi convidado e a hora que ele quiser vir, que puder abrir a janela lá, ele é o meu convidado para ser candidato para ser reeleito no DC. Bom, e tem também já uma vereadora que eu prefiro não citar o nome. Vereadora? É, já está com já está com o pé dentro do DC também. O pé ou a pata? Se quiser. O pé ou a pata? Não, está só com o pé. Só com o pé. Não, porque tem um vereador que é patas, não é? Só com o pé. Bom, oito horas, sete minutos e nós faremos um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso papo com o deputado estadual João Peixoto. Coronado ери vereador e em 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 Luft em 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 em